Música Eu tenho que ficar atrás do ex-herói agora, até achar o corpo. Os animais podem se encarregar disso. Sorte morreu com a queda. Será que o rei vai nos dar uma recompensa pelo trabalho de hoje? O que aconteceu? Bem esperado. Foi por pouco. Está dizendo que... Davi está vivo. Ele escapou? Como? De quem? De mim. Eu não te entendo. Davi... É o traidor que escapou. Entendido. E onde ele está agora? Eu não sei. Mais provavelmente longe daqui. E aí... E aí... O profeta? Mas eu não quero incomodar, profeta. Eu só vim mesmo conversar com o senhor. Depois eu vou para alguma hospedaria aqui perto. Não, não. De maneira alguma. Eloá, temos visita. Você precisa de um banho, descansar, comer. Meu Deus, o que aconteceu? Saúl tentou matar o Davi. Onde é que Saúl está com a cabeça? Por favor, Eloá, prepare um banho e comida para o Davi. Claro. Davi, tome um banho e coma com a gente. E depois você me explica o que está acontecendo. Mas é inacreditável como Saúl teve coragem de colocar os próprios irmãos para te matar, Davi. Com certeza foi Deus que amassou a raiva de Eliabe para deixar ele partir. Por isso, nem eu esperava. O Eliabe sempre buscou meios para me tirar do caminho dele. E sua esposa? Eu soube que você casou com uma das filhas do rei. A Mikau. Eu tive que deixá-la engibiar. Pelo menos ela, eu sei que o pai não machucaria. O rei está irreconhecível. Ele tentou me matar. Várias vezes. E quando olha para mim, é nítido o quanto ele me odeia. Eu não queria estar certo, mas... A verdade é que eu já imaginava que cedo ou tarde, Saúl teria uma atitude dessas. Mas por quê? Você não disse que ele perguntou sobre eu ter te ungido? Sim. Meu pai falou sem querer sobre a visita do senhor e... O rei mudou na mesma hora. O problema, Davi, é que em vez dele se arrepender e se voltar para Deus, prefere lutar contra a ordem dele. Na verdade, Saúl tem medo de perder a posição de rei. As honrarias do povo. Ele dá mais valor ao que as pessoas vão pensar dele do que propriamente o que Deus pensa e vê. Saúl desprezou a Deus. E por isso, Deus também o desprezou. E agora ele deve estar por aí tentando justificar as suas decisões como se fossem para o bem da nação, quando na verdade são para si mesmo. Como isso é possível? Se foi você mesmo que me disse que o meu inimigo estava morto... porque era impossível que Davi tivesse sobrevivido a uma queda do precipício, Saúl. Como se... Como ele escapou? O irmão dele. O irmão dele o ajudou, Saúl. Qual irmão? Ele é a mim. Você me garantiu que ele estava morto, Abner? Foi o Eliab, Salve. Ele que nos traiu. Como você ficou sabendo disso? Um dos soldados me disse... O que você quer que façamos agora? Mande homens seguirem Eliab. Ele vai nos levar até Davi.